Salve a igreja, meu pastor, vamos reciclar o louvor de número 305, dó maior. Salve a igreja, meu pastor, vamos reciclar o louvor de número 305, dó maior. Vamos combater, ouve o pecado em seu poder, a batalha ganha estar, a vitória a Deus nos dá. É que vamos terminar a batalha ali, e pra sempre descansar com Jesus ali. Salve a igreja, meu pastor, vamos reciclar o louvor de número 305, dó maior. Salve a igreja, meu pastor, vamos reciclar o louvor. Salve a igreja, meu pastor, vamos reciclar o louvor. E pra sempre descansar com Jesus ali. Salve a igreja, meu pastor, vamos reciclar o louvor. Salve a igreja, meu pastor, vamos reciclar o louvor. Forças para a igreja, meu pastor. Dos palavras para bolsas, o Senhor quer te ajudar. Amo oores favor 154, dó maior. Qual a igreja, meu pastor, vai rolar, os meu pastor, vai rolar. Amazão, Amazão, Amazão Amazão, Amazão Amazão, Amazão Amazão, Amazão 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 Santificado Viva e perdido Mas todo é perdido No nome Santo de Jesus Graças a Deus No nome Santo de Jesus Cristo Nós somos lavados, purificados Eu quero cumprimentar todos com uma parte do Senhor Amém Irmão, nós estamos alegres, felizes Porque o Senhor tem nos concedido mais Essa oportunidade, mais um ano Que já se passou E nós estamos comemorando O aniversário do Conjunto Voz Angelical Na verdade, nós começamos Esse final de semana de festividade O nosso que já está aqui Já está convidado Até domingo Nós vamos ter festa aqui hoje O Senhor vai abençoar poderosamente Eu tenho certeza disso Amanhã não é diferente Se Jesus não arrebatar a igreja E domingo nós vamos fechar aqui com chave de ouro Vem pra cá Nós estamos com proposta aqui De um jejum até 11 horas E pode trazer os enfermos, os oprimidos Traz tudo pra cá E Jesus vai garantir a vitória Amém Sem perca de tempo Eu quero convidar todos aqueles que podem ficar de pé Vamos estar lendo a Bíblia Logo após nós vamos estar orando Livro do Gênesis capítulo de número 32 A partir do versículo de número 26 Livro do Gênesis O primeiro livro de Moisés é chamado Gênesis 32 verso 26 Gênesis 32 A partir do versículo 26 Nós vamos estar lendo só o verso 26 Pra ganhar um pouco de tempo Visto que nós estamos aqui num duplo bem Bom dia irmão Nós vamos aproveitar o máximo pra ouvir Desses irmãos É? Louvado seja Deus Gênesis 32 Vicente diz assim a palavra de Deus E disse Deixa-me ir Porque já a alva subiu Porém Ele disse Não te deixarei ir Se me não Ameço vais Amém Nós vamos estar orando irmão Eu quero Deus já pedir oração A toda igreja Pra mim Pra toda minha casa Minha família Os demais irmãos que necessitem de oração Faz o sinal assim com a mão Vamos estar orando Senhor nosso Deus Eterno Pai Que está no céu Criador do céu Da terra Do mar De tudo quanto Que neles há Adiante da tua presença Santa e poderosa Mais uma vez A igreja do Senhor Encontra reunida Nesta casa Pai No intuito de adorar o Senhor Engrandecer o teu nome Por quanto o Senhor É digno de toda honra De toda glória E de todo louvor Queremos agradecer o Senhor Por a festividade Que nós estamos iniciando hoje Senhor O intuito meu Pai Aqui É levar a palavra Do Senhor O coração Do mais miserável O pecador Meu Deus Que nesta noite Seja uma noite de bênção Seja uma noite de vitória Seja uma noite Meu Pai Amado de resposta Nas nossas orações Se porventura Tiver alguém enfermo Que vai embora Apurado Que o Senhor Possa vir Meu Pai Amado Falar Em cada coração Curar Batizar com o Espírito Santo Jogar Satanás E todas as suas artimanhas Meu Pai No chão E garantir a vitória Para o teu povo Nós estamos aqui Senhor Porque cremos Que o Senhor É poderoso Fala conosco Que nos ajuda Em nome de Jesus Amém Amém Podeis acertar irmãos Glorificando o nome do Senhor Com essa oração Nós declaramos Que está aberto o culto De adoração Senhor nosso Deus Nesta noite Nós vamos estar ouvindo O conjunto Voz Angelical Vai estar apresentando Um dos seus louvores Em seguida Eu estou carrendo Passar o microfone Ou passarei o microfone O presbítero Irmão Pedro Luiz Que ele é o responsável Da congregação E assim ele vai dar A sequência Apresentar os irmãos E nós vamos continuar Dando glória a Deus O conjunto vai Revolver o nome do Senhor Glória a Deus Aleluia Grande Deus É o tremendo paz Glória Já na alma Luz do dia Lá estava a cena Que me impressionou Um anjo preso A Jacó Que por sua bênção Lutou E jamais existiu Aleluia Não agrava o anjo Ele muito insistiu Não saia dali Não saia dali Sem sua bênção Na mão De tanto Ele insistir O anjo lhe cantou E abençoado Ele foi Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela Eu não posso sair daqui Só saio quando o Senhor Me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus Sobre-me Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela Eu não posso sair daqui Só saio quando o Senhor Me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus Sobre-me Sobre-me Não vou desistir Não sairia dali Sem sua bênção Na mão De tanto Ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado Ele foi Preciso de uma bênção Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela Eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor Me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Nada vai impedir A unção de Deus Sobre-me Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela Eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor Me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus 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 na nossa vida irmãos Ninguém pode impedir Quando Deus marca Quando Deus toca Quando Deus abençoa Está abençoado mesmo Não adianta Às vezes irmão Para a gente receber a bênção É bem complicado Doloroso Exige esforço Exige trabalho Eu penso que Diz a Bíblia Que quando O Jacó foi abençoado Mas o anjo marcou Eu vou te abençoar Não vou deixar uma marca Para todo mundo dizer que você é abençoado Ele expor na coxa dele Sem dúvida Deu um estiramento No nervo E ele ficou mancando E parece que eu vejo o povo Quando Jacó Jacó mancola Sou mancola Mas sou abençoado Não adianta estar bonitinho Não ter recebido nada de Deus Entendeu? Eu vou andar mancando Mas levar a bênção do Senhor Irmão nós vamos tentar apresentar Os irmãos Me deu a oportunidade De apresentar os irmãos Vamos tentar apresentar os irmãos Aqui Não deixar ninguém de fora É Vou começar aqui Do culto Nós temos a honra De receber Não é todo dia que isso acontece irmão O pastor presidente Está aqui Pastor Pedro Venturino Né? Conosso Ajudando O vice-presidente Primeiro vice Está aqui Marcelino Pastor Marcelino Segundo vice Edilson Marques Isso aí Não é todo mundo Que tem esse papeléreo Sabe nós Mas é a bênção Os irmãos Estão aqui conosco E é muito gratificante Tê-los conosco Também está Lá de São Lourenço Presbito Irmão Aneval Pinheiro E com ele Estou vendo os irmãos ali De São Lourenço A comitiva Família Os irmãos de São Lourenço Levanta a mão Deixa nós ver Graças a Deus Uma caravana muito boa De São Lourenço Deus abençoe os irmãos Lá do Cachoeirinha Do Itaúna Está o presbito Irmão Edione Né? Tem alguém que sou irmão? Só o irmão Edione De Cachoeirinha de Itaúna Deus abençoe Irmão Edione Das Sede Tem o presbito Irmão Wagner Que é o instrumentista oficial Do nosso ministério Está aqui conosco E eu estou vendo Uma parte dos irmãos da sede Cadê os irmãos da sede? Faz o sinal Com a mão Está lá atrás Parte do grupo Celeste Daqui um pouco também Os irmãos lá Da sede Do Padre Pedro Congregação do Padre Pedro É convidada É da noite especial Para poder cantar A cantora Kátia Está ali conosco Nos ajudando Pensa pura Deus continua abençoando Nossa irmã Cantora Kátia Que é também uma das cantoras Oficial do nosso ministério Os irmãos precisando Pode chamar a Kátia Que ela vai lá ter O trabalho com maior alegria Lá do Padre Pedro A irmã Também eu vi aqui Parece que o irmão Nival Está lá A esposa Os irmãos que vieram Estou vendo ali também Está nos visitando Para nós é uma alegria O irmão Ângelo A satisfação muito grande O Brasil para Cristo Só para ir aquecendo Só para ir aquecendo A esposa 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 Aleluia Glória 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 a Deus Cumprimento a igreja de Deus com a paz O Senhor Jesus, amém Prazer muito grande estar aqui Adorando ao Senhor Jesus Juntamente com os irmãos Parabenizo já Voz angelical Mais um ano de culto De gratidão ao Senhor Por estar com vocês Nesta peleja, amém Vamos adorar o nome do Senhor Jesus Amém, Jesus Amém Minhas mãos Estão acesas Eu só estou esperando O barulho dos seus passos Em direção Amor 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 Só bater Vou abrir o Senhor Entrar Amor Amor Só bater Amor 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 É Amor Amor Top Amor Al Amor E te coloquei as minhas vestes grandas Estou só te expulando Vem, vamos cantar Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu doido esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu doido esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Eu te coloquei as minhas vestes grandas Eu estou só te expulando Vem, vamos cantar Mararara, 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 Mararara Hoje eu morrei As minhas vestes grandas Estou só te expulando Vem, vamos cantar Mararara, 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 Mararara Que era lindo assim Do meu corpo esperado Meu doido esperado Pode morar aqui, pode morar aqui Tem pouco nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Eu estou esperado, eu abro a minha cama Pode morar aqui, pode morar aqui Pode morar aqui Aleluia! 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 Glória a Ele. Glória a Ele. Glória a Ele. Glória a sentir-me a Deus. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus Quão insombráveis seus juízos e seus caminhos Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus Quão insombráveis seus juízos e seus caminhos A Ele a glória. 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 Já sempre. Amém. Glória a Deus e aleluia. É para louvar o nome do Senhor. Toda honra e toda glória é dada a Ele. Nós vamos ouvir parte do conjunto Brilho Celeste. Lá da igreja 7 vai estar louvando o nome do Senhor. Eu estou vendo alguma das nossas irmãs ali. Amém. O Brilho Celeste vai estar louvando. Após o Brilho Celeste nós vamos ouvir também o conjunto, parte do conjunto lá de São Lourenço. Vai estar apresentando também um louvor. Glória a Deus a Deus. Glória a Deus a Deus. Aleluia. Glória a Deus a Deus. Aleluia. O que é Deus, irmãos, com a paz do Senhor? Amém? Amém! Nós estamos aqui, não sabemos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Este, este lugar, meu desejo é sentir, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver, nós estamos aqui, não sabemos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir, eu vou ver, eu vou ver, então vem incendiar, teu coração, meu Deus, eu vou dar, eu vou ver, 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 eu vou ver Vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir meu poder, meu poder, então vem que sentirá meu coração, eu quero andar. Quero ouvir o sol do céu, tua glória, não lembrar, então vem que sentirá meu coração, eu quero andar. Quero ouvir o sol do céu, tua glória, não lembrar. Amém. Eu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Eu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Eu é o poder, pra sempre amém. Então vem que sentirá meu coração, eu quero andar. Quero ouvir o sol do céu, tua glória, não lembrar. Eu é o poder, pra sempre amém. Quero ouvir o sol do céu, tua glória, não lembrar. Graças a Deus Louvado seja o nome do Senhor Nós vamos estar ouvindo o conjunto lá de São Lourenço Vai estar louvando o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Após o conjunto de São Lourenço Louvado o nome do Senhor Vamos ouvir a palavra para o pastor presidente Aleluia 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 Grande Deus Toda a igreja na paz de sangue Aleluia Santo, Santo, Santo Deus é maravilhoso Aleluia 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 Simon,ças a Deus Amém. 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 O crente não tem motivo para viver murmurando, reclamando, não é irmão? O homem estava na prova, irmão. Jó estava no último furo da correia. Tinha perdido tudo. Satanás fazia expressão psicológica para ver se ele blasfemava de Deus. Deus não gosta, irmão, de murmuração. Quando o crente murmura, ele está dizendo que Deus não é capaz de sustentar ele. Parece que eu vejo o diabo ao redor de Jó e Jó. Está no chão, caído, prostrado. Agora não tem casa, agora não tem família, agora não é fazendeiro mais. Está cheio de câncer, aqueles amigos que estão no pé da cabeça. Eu só sei de uma coisa. O diabo, o que você sabe, Jó? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai levantar na terra. É assim que o Deus trabalha. O pastor vai dar uma palavra. Amém. Deus, irmão, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos alegre e felizes por essa questão de verdade. De mais uma vez estar aqui para ajudar nós a adorar a Deus. E também feliz de poder estar festejando junto com esse conjunto maravilhoso. Que o Senhor permita de mais um ano. Deus, irmão, já tem passado aqui na casa do Senhor, adorando o Senhor. E hoje está com esse culto de ação de graça. Por mais um ano, vocês terem assistido neste lugar. Eu quero deixar bem no versículo da palavra de Deus, para o conjunto e para toda a igreja. Que diz assim a palavra do Senhor na segunda carta de Paula Timóteo, capítulo 2. E o versículo primeiro. Tu, pois, meu Filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém. Pelo irmão, na verdade, no mundo que nós estamos vivendo hoje, há muitos embates, há muitos problemas. Há muita coisa para tentar nos tirar da presença de Deus. E até mesmo tentar fazer com que nós venha nos animar. Mas o segredo da nossa vitória, o segredo da vitória desse conjunto, o segredo da vitória dessa igreja, está aqui nesse versículo, é fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Que de nós mesmos nós não somos capazes, nós não temos condição. Mas quando nós buscamos de Deus, fortalecemos na graça que há no Senhor Jesus Cristo. Pode ter certeza, eu posso dizer, nós somos mais do que vencedores. Porque Jesus, após a sua morte, a sua resurreição, ele aparece ao seu discípulo e diz, É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, se o Senhor Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, e se nós fortificar na graça que há no Senhor Jesus, pode ter certeza que a vitória é nossa em nome de Jesus. Deus abençoa, em nome de Jesus. Graças a Deus. Palavra é maravilhosa, né irmãos? Nós temos que fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nós vamos estar ouvindo voz angelical. Vai louvar o nome do Senhor como mais um de seus índios. Eles ensaiaram tanto, não é para cantar só um e o som, não. Vai ficar curado, né gente? Irmãos, o conjunto, segura um pouquinho. Chegou um pessoal de vagem grande, depois que nós tínhamos feito a apresentação dos irmãos. Então, esses irmãos não foram apresentados. Onde é que estão os irmãos de vagem grande? Aqui, temos irmãos aqui. E que Deus possa estar abençoando. É bem-vindo, irmão, em nome de Jesus. O voz angelical vai estar louvando o nome do Senhor, com mais um dos seus índios. Logo a quarta, vamos ouvir uma salgação com o pastor Antônio Marcelino também. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 santo. Glória a Deus. Mais doce que o céu, maior que o céu, mais alto que a neve, brilha mais que o sol. Glória a Deus. A terra se calma, para lhe escutar. E pelo seu nome, ele chama cada estrela. Ao tonnesается, scope, setor. E o mesmo nome, ele chama cada estrela. E tem o universo na barra, na barra,Yeah. E o 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 no do o 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 o. Amém. Grande, o Senhor é grande, não existe outro Deus, não é assim. Amém. 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 Aleluia. Não tem ninguém maior, irmãos, do que o nosso Deus. Amém. 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 o Amazônia tem seis mil quilômetros de acessão o maior rio do mundo, desembarca no mar e o mar não enche todo dia entra a água lá e não enche porque o Deus que é grande o nosso Deus não é pequeno não, irmão o nosso Deus é Deus grande quase que eu perdi um amigo um dia era que 19 de março fizeram a procissão e colocavam a imagem de José para ir lá para Mantenópolis e me chamou para olhar para o Ronaldo eu só vou na procissão do São José se o São José for na frente andando um Deus pequeno que precisa de uma caminhonete quatro por quatro para levar não pode ser Deus nosso o nosso é grande, irmão sustenta na palma da mão batiza, liberta, forma da vida quem serve esse Deus grande aqui? levanta a mão, deixa bem levanta o seu Deus pastor Antônio Marcelino vai dar a salvação acorda o pastor, a cantora Cádia vai levar o nome do Senhor de Deus meus amados irmãos a paz do Senhor Jesus amém? graças a Deus por esse momento tão maravilhoso de estarmos aqui louvando a Deus pelo aniversário do conjunto Voz Angelical queremos parabéns a vocês pelo trabalho que vocês estão realizando Deus abençoe ricamente de vocês amém? toda a liberação de vocês Deus abençoe louva a Deus também pela vida do presbítero Pedro Luiz Deus continue abençoando nosso amado irmão um minutinho, né? Deus abençoe e todos os demais aqui presentes no nome de Jesus pra não ser extenso na minha salvação irmãos eu quero ler com vocês a parte B do versículo no evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 28 o último versículo desse livro que nos diz a parte B eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos amém? que pensam irmãos? nós encontramos aqui uma promessa do próprio Jesus talvez os discípulos estavam andando juntos após o processo da crucificação em alguns momentos Jesus aparecia uns e outros Paulo disse que ele apareceu a mais de 500 irmãos e alguns dizendo assim ele apareceu ontem e hoje ele não apareceu e como que vai ser o final disso tudo? será que vai dar certo? talvez sejam as perguntas que a gente faz na nossa caminhada do dia a dia será que a gente vai chegar até o final? o que vai ser amanhã? aí Jesus aparece aqui no capítulo 28 do versículo 20 dizendo a eles eu estou com vocês todos os dias a pé é a consumação dos séculos sabe o que isso quer dizer? meu filho, minha filha talvez a situação está tensa está difícil de você caminhar preocupe não que eu estou vendo você caminhando pode caminhar meu filho, minha filha que eu não desisto de você eu estou com você até a consumação enquanto você estiver caminhando eu estou junto com você na jornada Deus abençoe a sua vida meu irmão Deus tem uma palavra para você aqui nessa noite não desista Ele está com você, está com a tua família está com você todos os dias Deus abençoe graças a Deus quem quiser ouvir o pastor Antônio Marcelino vem domingo domingo o pastor Antônio Marcelino vai estar ministrando aqui nós vamos ouvir a cantora Cátia eu gosto de respeitar o horário o pastor Pedro na terça-feira o Pedro Luiz, não Pedro? na terça-feira aqui tem dia que a riva desce de quina é bom para a gente aprender tem que respeitar o horário então nós já vamos aproveitar enquanto a cantora estiver louvando os irmãos vão estar colhendo a oferta eu quero dizer para os irmãos que estão visitando vocês não são obrigados a oferta na casa do Senhor não contudo se vocês sentirem de Deus nós recebemos a oferta com amor e com grado porque é a barroca do Senhor enquanto a cantora está louvando nós vamos estar oferecendo a Deus louvamos o nome do Senhor Jesus eu até dou pedido e vamos adorar o nome do Senhor Jesus abri a Bíblia em João Filho abri a Bíblia em João Filho e a Bíblia em João Filho a Bíblia em João Filho Mas o corpo dele desapareceu Então, Maria, tu tá pra trás Tenho eu que já disposta a ir embora É quando o mestre aparece Me liberta, Maria, por que chora? Maria, por que me busca? Maria, faça-me o favor Não me procure entre os mortos Porque vivo eu sou Vai lá e diga os meus irmãos Pra começarem a sorrir Diga que não acabou Fala que a morte eu venci Então, Maria, sem perder tempo foi Em direção aos discípulos Ela correu e disse a eles, meu Deus Senta todo mundo aí que eu vou lhes contar Como aconteceu O poder que se entregou Resurgiu como um leão Tomou a chave do inferno Com as suas próprias mãos E ouviu o tremor da terra E fez o silêncio Não está na cruz Não está na cruz Não está na cruz Não está na cruz Aqui está Aqui está Sinta as mãos furadas Seus olhos em chamas de observar Seus olhos em chamas de observar Venceu em vida Venceu a morte 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 Seu mal não deixe a nossa senhora, se eu me separar Seu mal não deixe a nossa senhora, se eu te treino amar Vou te amar, sem as mãos curadas de tocar Seu mal não deixe a nossa senhora, se eu me separar Não está na luz, não está no mundo Aqui está, aqui está Seu mal não deixe a nossa senhora, se eu me separar Seu mal não deixe a nossa senhora, se eu me separar Não está na luz, não está no mundo Aqui está, aqui está Ele aqui está Ele está vivo Ele está vivo Ele está vivo E aqui está Quem sente a presença dele pode estar claro Se ele está vivo e está no nosso meio, algo diferente vai acontecer Eu nunca vi Jesus chegar e não vai o ambiente ficar do mesmo jeito, irmão Se ele está nesta casa, você sente a presença dele, pode chorar, pode glorificar, pode exaltar Não é proibido, ele está vivo e está na casa Para agora ser glorificado, pode exaltar as nossas vidas Vem crer nesta palavra Ele que batiza do Espírito Santo da noite Aqueles que creem Aleluia Irmãos O relógio correu Nós não temos mais tempo Mas nós temos festa amanhã Vem pra cá amanhã Que não vai ter mais E tem domingo também E assim nós vamos Se não tiver aqui no final de semana Tem outro final de semana Tem alguma congregação por aí Ninguém pode reclamar que não deu glória a Deus Quem pode ficar de pé, fica de pé Presbítero Anerval Pinheiro vai estar orando E logo após o evangelista Edilson Marques vai estar nos transmitindo O recado da palavra Amado Deus, Pai Santo Que está no céu Nós te damos graça ao Senhor Por estarmos aqui nesta festa Nesta noite Pai já sentimos a comunhão E a presença Do teu Espírito Santo Falhando neste lugar Eu creio que o Senhor já curou E teve a vida aqui nesta noite Eu creio que o Senhor já Eram ouvido a Senhor Que estava afracassado Aqui nesta noite Pai, continua Pai Neste trabalho nesta noite Abençoando corajamente Continua Pai Abrindo a mentalidade em cada um A tua palavra vai ser pregada agora Abençoa Pai Abençoa Pai Para que nós alimentamos O Senhor com esta palavra Usa a laba subiando e canta Labaxubianai Deleita laba subiando e canta Labaxubianai Meu Deus, use o teu céu na tua mão Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Amém Deus, queridos irmãos Com muita alegria Amém Estamos imensamente felizes, não é, irmãos? Deus nos autorga esse tão rico e privilégio de nos encontrar aqui nesse tempo para atributar a Deus toda a honra, toda a glória, toda a reverência Nosso coração se alegra de saber que por meio do conjunto Foz Angelical nessa sexta-feira, nesse tempo, Deus está sendo glorificado Deus continua abençoando todos os condomentes a este belíssimo conjunto bem como toda a liderança Nosso amado presbítero irmão Pedro Luiz que tem dedicado de um modo maravilhoso nesta obra e temos visto Deus confirmar cada dia mais bem como todos os demais obreiros e auxiliares que coopera, contribui nesta obra É um prazer muito grande, irmãos fazer a exposição da palavra nesta igreja que gosta da palavra de Deus é amante da palavra de Deus Deus abençoe o nome de Jesus a você que veio para ouvi-la Eu quero que você abra a nossa Bíblia o tema a nós sugerido em Gênesis capítulo 32 Alguns irmãos já se colocaram de pé se os demais assim quiserem fazer fiquem à vontade Galória Gênesis capítulo 32 A partir do versículo de número 22 Nós vamos ler alguns decímulos Nós vamos fazer uma reflexão uma exposição breve deste texto sagrado O primeiro livro da Bíblia livro de Gênesis capítulo 32 Os que encontraram digam amém E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres as suas duas servas e os seus onze filhos e passou o Val de Jabal Tomou-os e fez-nos passar o ribeio e fez passar tudo o que tinha Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia e vendo que não prevalecia contra ele tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutou com ele e disse deixa-me ir porque já a alva subiu porém, ele disse não te deixarei ir se me não a Deus Soares e disse-lhe qual é o teu nome e ele disse Jacó então disse não se chamarás mais o teu nome Jacó mas Israel pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste e Jacó lhe perguntou e disse dá-me peço-te a saber o teu nome e disse porque perguntas pelo teu nome e abençoou-a-lhe e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel porque dizia tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva versículo 31 encerramos a leitura diz assim e saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa e você diz amém amém muito obrigado amados podeis retornar aos vossos acertos meus queridos irmãos o texto sagrado é de fato muito conhecido por todos nós inclusive um conjunto de jovens até cantou uma belíssima canção que faz referência clara a essa passagem bíblica na verdade nós estamos falando de um personagem que talvez seja um dos mais importantes do antigo testamento o que se refere ao plano da redenção sempre que nós falamos de Abraão e Isaac logo nós também fazemos menção de Jacó terceiro patriarca nós bem sabemos que foi ele o pai dos dozes que constituiu-se e constitui-se a nação israelita embora esse personagem muito importante nas sagradas letras os irmãos também sabem que ele é um personagem ou foi um personagem um tanto emblemático Jacó representa um personagem um tanto emblemático nós vamos observar que ele era neto de crente ele era filho de crente mas ele precisava ainda de uma experiência mais estreita mais junta com Deus não obstante ele ser neto e filho de crente haja vista que nas sagradas letras antes desse encontro aqui você vai perceber que Jacó sempre referia-se a Deus como Deus de meu avô Deus de meu pai não como Deus meu porque ele precisava de ter uma experiência mais profunda com Deus e isso aconteceu exatamente desse texto que ora lemos o que provocou na verdade esse encontro tão magnífico tão conhecido por todos nós foi uma trama que nós também conhecemos envolvendo Jacó sua mãe seu pai e o seu irmão a saber Exaú todos nós sabemos que Jacó teve que fugir do seu irmão para uma terra distante visto que ele com a sua perspicácia com seus planos ele conseguiu pelo favoritismo da sua mãe enganar o seu pai e nós vemos que Jacó foge no caminho diz a Bíblia que Deus apareceu para ele em sonho e Jacó fez um compromisso com Deus com Deus de Betel e passado pelo menos 20 anos 20 anos foi o próprio Deus que aproximou-se de Jacó e disse é hora de voltar é hora de encarar a realidade é hora de encarar o Esaú é hora de voltar para a sua terra Deus estava dizendo eu fui fiel com a minha palavra agora necessariamente você precisa cumprir a sua palavra e Jacó então no meio de um complexo envolvendo o seu sogro ele então parte em direção a encontrar-se com o seu irmão mas como encontrar com o irmão Esaú homem violento homem poderoso valente ele imaginou assim meu irmão que eu fugi dele pode ser que ele transforme esse encontro em um encontro vingativo pode ser que ele transforme esse encontro numa matança ele pode me destruir bem como também os meus filhos e tudo o que tem e Jacó então começa a fazer planos e nós bem sabemos que Jacó era bom de plano tudo o que Jacó colocava-se a fazer ele tinha um plano por detrás ele arquitetava alguma coisa e na maioria das vezes o que não dizer até aqui todas deram certo porque ele era um homem de planos e o plano dele a priori foi o que? Manda presente para Esaú muitos presentes diz a Bíblia que o servo de Jacó mandaram o presente para Esaú para que? era exatamente para facilitar o encontro era para amolecer o coração do irmão que possivelmente poderia estar irritado com espírito vingativo mas a Bíblia diz que a retomada do servo de Jacó teve uma notícia dizendo Esaú vem aí com muitos soldados poderoso e diz a Bíblia que Jacó angustiou-se muito entristeceu-se porque ele entendeu que presente não resolve problema porque ele entendeu que tempo não resolve problema porque ele entendeu que os seus planos não era suficiente para deter um irmão possivelmente muito violento o que é que Jacó fez então? entendendo que os seus presentes não era suficiente ele foi orar foi falar com Deus foi buscar a Deus Jacó entendeu que a oração resolve problemas que a oração mexe em coisa que planos nenhum da face da terra consegue mexer e ele então diz assim Deus de meu pai pai Abraão e Deus de meu pai Isaac peço-lhe e ele ora ao Senhor no capítulo 5 até 7 por que não dizer nesse mesmo capítulo só que perceba aos senhores que Deus não falou nada Deus não deu a ele um sonho Deus não deu a Jacó uma visão Deus não enviou um profeta Deus não falou nada simplesmente se manteve em silêncio e talvez seja a nossa pergunta ordinariamente por que que as vezes nós clamamos e Deus de imediato não responde eu digo a base do texto é que Deus não respondeu Jacó de imediato porque ele tinha marcado o encontro para Jacó Deus tinha já determinado o encontro para o patriarca e Deus não estava disposto a adiar o encontro que ele tinha com Jacó ele teve que ter o encontro com Deus para ter uma experiência para ter uma intimidade mais junta mais ligada para que o Deus do seu pai para que o Deus do seu avô pudesse ser também o Deus dele e é exatamente a partir do versículo de número 22 que nós vamos perceber que esse encontro começa então a se desenrolar existe lições preciosíssimas nesse texto e ela está cheia de detalhes cheia de minúcias ela está cheia de coisas que serve para nossa vida no dia a dia quais seriam essas lições pregador desse encontro que Deus não estava disposto a adiar que nós podemos ter para com Deus na nossa vida espiritual eu pude defender e definir alguns pontos desta palavra para nós hoje nesta noite e a primeira lição que eu posso abordar aos senhores nesta noite é que nesta peleja Deus exige ou a própria peleja exige que nós ficamos a sós com Deus por um tempo a primeira lição que eu aprendo aqui é que nessa peleja ela exige que ficamos a sós com Deus com a mesma atenção que os irmãos estão dando para a palavra os queridos vão perceber que houve esse momento de Jacó ficar só ele e Deus e mais ninguém o texto é claro quando diz atravessou o Val de Jaboque quem? as mulheres as servas os filhos e tudo que tinha o texto o texto é claro ao dizer é categórico ao dizer tudo que tinha Jacó poderia ter dito passe alguma coisa algumas pessoas mas que fique comigo algumas pessoas que passe durante essa noite quem sabe bem escura bem trevosa que passe comigo algumas pessoas até porque ele tinha aqui onze filhos mas ele decidiu passar todos e passar tudo porque Jacó entendeu que Deus estava querendo um encontro em particular com ele porque Jacó entendeu que naquele momento o mundo os ruídos todas as posses as pessoas e proteção deveria ficar do outro lado porque ele queria ficar a sós com Deus até então Jacó trabalhava sobre o prisma e sobre a questão do que Isaú pensa de mim o que Isaú pensa de mim mas ele entendeu e tomou-se uma posição que mais importante do que Isaú pensasse dele era o que Deus pensava a seu respeito era o que Deus pensava dele até o versículo 21 ele trabalhou e trabalhou para que entendesse o que Isaú pensa de mim mas ele entendeu o mais importante do que saber o que os homens pensam a meu respeito é o que o Deus do meu pai pensa de mim e é por isso que eu preciso entrar com ele mas entrar o que entrar a sós por que porque ninguém pode aprovar aquilo que só Deus aprova porque ninguém pode falar aquilo que só Deus pode falar porque ninguém pode fazer o que só Deus pode fazer aí você vai ver um val um vale que não tinha ninguém não tinha nada mas tinha Deus ali presente naquela ocasião não tinha pessoas não tinha posse não tinha proteção mas tinha alguém maior e melhor do que isso tudo que era o que a presença inacessível poderosa do grande poderoso Deus olha pra cá entendo irmãos o que eu quero dizer nesta noite que a intimidade que Deus quer desfrutar conosco ela exige que esta intimidade seja associado com o ambiente secreto ela exige que esta intimidade seja associado com o lugar secreto porque intimidade não se desfruta em público se desfruta em público é autoridade é poder é graça é culto mas intimidade você se desfruta em secreto e vem despejar dela aqui no culto publicamente alguém já mostrou isso aqui nesta noite porque não dependeu nem do pregador começar a pregar pra dar glória dar aleluia falar línguas estranhas e adorar o santo Deus de Israel por que? porque ele já vem com o altar a censo porque ele já vem com a alma na faca porque ele já vem disposto a cultuar a adorar e a transportar porque já foi cheio já teve um contato com Deus todo poderoso é aqui que nós precisamos entender que Jacó quando decide estabelecer um local secreto ele já entra na intimidade o texto é claro quando diz Jacó porém ficou só quando ele ficou só o anjo começou a lutar com ele não foi Jacó que agarrou o anjo mas foi um varão que agarrou o Jacó o Jacó era o carrador de calcanhar ele tinha esse plano de sempre agarrar planos agarrar pensamentos agarrar com a sua perspicácia mas quando ele entra aqui não foi ele que travou o varão mas foi o anjo que entrou numa batalha travada com ele como se dissesse já que você está no secreto vamos desfrutar de intimidade já que você está no secreto vamos desfrutar de uma intimidade e diz a Bíblia que a luta foi travada a luta foi travada e essa luta teve bênção e teve vitória no final o que é isso pregador o texto nos sugere pela sua sublimidade que naquele local o anjo já estava esperando por ele o anjo já estava lá alguém já entendeu aleluia o anjo já estava dizendo eu já marquei um encontro já defini um espaço só falta você aparecer para nós desfrutar de intimidade o anjo já estava lá e esse varão que eu estou até dizendo que é anjo mas é um varão que pelo texto que nos segue era o próprio Deus porque diz o texto que o próprio Deus falou você lutou com Deus e prevaleceu e depois Jacó disse que ele viu Deus de face a face e a sua vida foi voltada então era o próprio Deus que já tinha determinado o ambiente secreto dizendo eu quero um particular com você Jacó eu quero um particular com você olha pra cá meus irmãos a missão pra nós é o que podemos até passar lá naquele local onde tinha pedras e ver anjos ver escada mas o encontro com Deus está marcado você pode até passar no Manaim como Jacó passou nos versículos anteriores e diz amigo que pareceu dois exércitos de anjo e Jacó conversou com ele mas o encontro com Deus está marcado Deus está te esperando Deus está te aguardando você pode até fazer planos você pode até conversar com amigos e amigas você pode até associar com poderosos mas Deus está te esperando em um lugar secreto Deus está te esperando para um particular Deus está te esperando para um nível mais profundo oh meu Deus Deus está te aguardando pra você sair do rádio pra você sair da frieza e parar de falar assim é o Deus do meu pai é o Deus do meu avô mas dizia assim é o Deus do meu avô é o Deus do meu pai mas é o meu Deus também eu quero viver em intimidade com ele eu sei eu sei pastor Pedro que ver anjos deve ser muito bom eu sei que ver excesso de anjo é muito bom ver escada é muito bom claro que é faz parte da experiência do crente com Deus mas nada disso se compara de você passar uma madrugada aleluia ligado com Deus agarrado com Deus lutando em oração com o Deus eu digo com autoridade profética para esse culto nesta noite Deus marcou o encontro contigo já Deus já determinou o tempo Deus já marcou o ambiente e pode ser nesse culto nessa sexta-feira aqui na congregação de boa vista que Deus marcou esse culto para dizer eu quero um tempo particular com você eu quero um tempo particular com você eu quero mais intimidade com você eu quero mais eu quero mais de você tu tem bênção está sendo abençoado mas eu quero que você sinta a minha presença mais de perto eu quero que você seja mais gracioso eu quero que você seja mais desferveroso vem comigo tudo está dizendo tem um ambiente de graça de glória e de lança te esperando eu sei que alguém vai entender a voz dessa palavra alguma coisa vai acontecer quando você se recolher com Deus raias do que mando que a sua porque todos podem estar dormindo mas o céu está acordado para te receber raiando que menaga sur aleluia tem gente que está entendendo a voz do espírito aqui nesta noite aleluia porque Deus está confrontando alguém aqui para um particular e você vai começar a ver que ninguém está vendo você vai experimentar o que ninguém está experimentando você vai começar a ver coisa que alguém diz eu não estou vendo aí você vai dizer é porque você não teve encontro com Deus é porque você não teve um particular com Deus aleluia quem consegue sentir essa presença quem consegue sentir essa graça quem consegue levantar a mão para cima rascar a arma Deus visita corações aleluia aleluia recas tá na hora de você começar a viver as suas próprias experiências alguém tá entendendo aí aleluia tá na hora tá na hora de você ter a experiência própria Deus vai te agarrar rapaz Deus vai te comprar Deus quer te comprar particular eu vou deixar você glorificar Deus minha Pai meu Deus quem escondeu esse tema quem sabe nem percebeu que Deus fez nessa sexta-feira aqui encontro marcado para encontrar um Jacó aleluia aleluia é Deus que vai te achar é Deus que vai te comprar é Deus é Deus é Deus o céu tá aberto quem está sentindo essa graça eu vou deixar que eu segurifique a Deus e por que que tu faz planos e mais planos e parece que Deus não está envolvido nesses planos Deus vai te achar olha 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 quem está sentindo essa presença olha 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 aleluia amém com vida e casca rébia amém com a cegra você pensou que nesse tempo que estamos vivendo profecia já saiu de cena Se achando o Espírito Santo não está na moda Sai pra lá com essa conversa A igreja ainda acredita em poder de Deus Que Deus usa o profeta Que Deus usa alguém em visão e revelação Deus quer te encontrar Pra uma vida mais profunda Se a igreja conforma comigo Juntamente com esse grupo de obra ele Levanta a tua mão pra cima Ata tua boca e dá glória Não se assuste, meu Deus Pastor Pedro, eu vou falar o que Deus falou comigo Ai, porra, na gastéria Que os seus planos que você fez Não começam a funcionar do jeito que você queria Ai, eu acho como é na gastéria Daquilo que você desenhou Não saiu conforme o papel É porque Deus já marcou o encontro Vai ser do jeito dele Na hora dele Do jeito que ele quer E tem gente que está entendendo a voz dos céus Tu não pediste pra Deus falar contigo Aleluia É Deus que está confirmando a tua fé Os teus pés de pé Indo pra lá pra baixo Mas o encontro tá de pé Entra no valeixo Entra nessa peleja Entra, entra, luta, luta com fé Que Deus já te contou Aleluia 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 Vai sair do jeito que você queria Mas vai sair do jeito que Deus quer Eu sinto a autoridade de Deus aqui Mas do que? Aleluia 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 Eu sinto Deus confirmando resposta aqui nesta noite pra alguém Aleluia Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Agora que ainda estou aqui nesta tribuna Que nessa luta Vemos que o poder de Deus Só será revelado na fraqueza e não na força O poder de Deus só será revelado na fraqueza e não na força Com a mesma atenção Olha aqui meus queridos irmãos Perceba que Deus É que entrava essa batalha O texto é claro Jacó ficou só E lutou com ele Um varão É o varão que encontra É o varão que o agarra É o varão que começa a peleja Agora perceba meus queridos irmãos Que Jacó sempre venceu Venceu seu irmão Venceu seu pai Venceu o ladrão E agora ele queria vencer esse varão Com a força do seu braço Com a força das suas pernas Ele queria vencer O nome Jacó já significa Aquele que agarra Em virtude do dia do seu nascimento Quando ele nasceu Agarrado no calcanhar Do seu irmão Perceba que ele então tinha essa facilidade De vencer as coisas Pela força do braço Pela força Das suas pernas Dos seus tendões Só que o poder de Deus Irmãos Não repousa em nós Pela nossa força Mas repousa Pelas nossas fraquezas Apresentada Diante de Deus Por que? Você vai perceber Que o toque de Deus Em Jacó Foi antes de Jacó Começar a orar Porque a priori Jacó quer lutar Com a força do braço Com a força física Aí Deus entende Não é por aí Jacó Se eu quisesse vencê-lo Já teria vencido Há muito tempo Eu permito você Lutar comigo Não pela força Mas pela sua fraqueza Como o senhor vai fazer isso? E diz a Bíblia Tá no texto Que Deus então Toca em Jacó Tocou E Deus loca A coxa de Jacó Quando você vai analisar Esse texto Você vai perceber Que é um toque divino É um toque especial Ninguém conseguiria Fazer isso Porque foi o próprio Deus que fez O que Deus está dizendo aqui É tocar no pifor Da força de Jacó É diminuir Jacó Porque Jacó Estava tentando Lutar com força bruta Mas então o anjo Disse Aqui não Jacó Comigo não funciona Porque se eu for Com o meu poder Logo você vai ser destruído Eu permito você Lutar comigo Mas não pela força Do braço Mas sim pela interseção Eu permito você Lutar comigo Mas é pelo seu clamor É pela peleja De palavras O que ele fez então? Ela entende Tá na hora de tocar em Jacó Tá na hora de tocar E de remover O apoio de Jacó Ah meu Deus do céu Tá na hora de tirar Aquilo que Jacó Tanto acredita Tá na hora de tocar No pifor Da força de um lutador Porque com Jacó ferido Diminui a altura De quem se ora E aumenta a altura Daquele que recebe A adoração Jacó estava de peito Empinado Mas quando Deus Tocou nele Ele já começou A diminuir Na hora Jacó perdeu A estabilidade Porque tocar E deslocar a coxa É o mesmo Que fazer com que O homem diminua Imagine se você Encolher uma perna Logo você Será diminuído Só que eu aprendo Com Jacó Que mesmo ele Diminuído Mesmo ele Sem estabilidade Ele faz o que? Ele continua Agarrado com Deus Ele continua Agarrado com Deus Só que agora A luta Não é pela força Mas a luta É pela intercessão A luta É pelas palavras Porque ele Começa a aclamar Ele começa a orar É tudo que Deus Queria Era tudo que Deus Queria Ouvir a voz De Jacó Dizendo Deus Eu quero a minha Bença Eu só te soldo Se o Senhor Me abençoar Eu só te soldo Se o Senhor Me abençoar Aí que começa A luta Que Deus quer Que o crente Tenha com ele Quando nós Mostramos as nossas Fraquezas Quando nós Entendemos Que não dá Para lutar Com Deus Com a nossa Força Mas quando Deus resolve Tirar os nossos Apoios Remover Aquilo que nós Mais nos Aseguramos Na terra É porque ele Quer que nós Apoiamos Unicamente Na sua Onipotência E na fé Que ele Nos entregou Existem momentos Meus queridos Irmãos Que Deus resolve Tirar os nossos Apoios Para que? É para que nós Viemos entrar No campo Da dependência Porque antes De Deus Tocar em Jacó Jacó dizia Eu sou forte Eu sou aquele Que agarra Mas depois Depois que Deus Tocou Nele Ele entendeu Agora que eu Estava querendo Fugir de Esaú Eu não posso Fugir nem De uma criança Porque agora Eu sou Homem que Manta Não tenho Mais capacidade De correr De lutar Com a minha Propra Força Porque Olha para cá Entenda Que Deus Tocou no ponto Em que dava Mais certo Na vida De Jacó Olha para cá Meu filho Entenda essa Verdade aqui Deus às vezes Mexe Naquilo E na área Que mais Está dando certo Na nossa vida Por que pregador O que mais Jacó usou Nem você Nem ele Para fugir Do seu irmão As próprias pernas Ele fugiu Estava fugindo 20 anos Eu estou dizendo Que Jacó Fugia 20 anos Fugia para lá Fugia para cá Mas agora Deus fez o que Eu vou tocar Naquilo que Jacó Mais extrema Eu vou tocar No ponto mais Forte de Jacó Porque tocando No ponto mais Forte de Jacó Ele vai entrar No campo Da dependência E vai começar A depender De mim Aí eu libero Atença para ele O que você quer dizer Com isso Pregador Ponto fraco Às vezes Deus nem toca Porque basta Nós olhar no espelho Passa no dia a dia Nós já somos Confrontados Pelos nossos pontos Fracos Mas às vezes O diabo Tem pegado Muita gente Exatamente Do ponto Que ele acha Forte Porque aí ele Relaxa Aí ele não Procura Dependência Aí ele não Entra no campo Da dependência E é exatamente Nesse ponto Que ele pensa Que está forte Que ele às vezes É atemorado Pelo arquimiligo Da nossa vida Então Deus fez o que Já que é o teu ponto Forte Por que que Deus Não tocou na orelha Por que que Deus Não tocou na visão Por que Deus Não tocou na mão Por que Deus Não tocou em outra Parte de Jacó Mas tocou nas pernas Na coxa Porque era com ela Que ele sempre Fugia de Esaú E se Deus não tivesse Tocado Ele fugiria de novo De Esaú Mas Deus diz assim Eu vou tocar Porque você não Vai ter como fugir Vai ter que encarar Esaú Nem que seja Mancando Mas o teu ponto Forte Está sendo tocado Agora é eu E você Agora é eu Com a sua fé Agora é eu E você Jacó Agora é você Mancando Mas comigo Te guiando Agora é você Tocado Mancando Mas com coragem Enfrentar Esaú Mas com fé E com graça Para enfrentar O valente Oh meu Deus Oh aleluia Quem sabe Deus está querendo Remover Alguns apoios De algumas pessoas Por que pregador? Porque ele está querendo Resgatar o Israel Que está dentro de Jacó Ele está querendo Retirar o Israel Que está dentro de Jacó Jacó estava ali Mas o que Deus queria Era o Israel Que estava dentro dele Travado E as vezes Para Deus Arroncar Oh meu Deus O Israel Dentro do Jacó Tem que levar Para o Valde Jaboque Que vai servir De mesa De cirurgia A ferida É para arrancar O Israel Que está lá dentro Você vai ver Para você Dender a Deus Que entrou Jacó no Val Mas quem saiu Não foi Jacó Quem saiu Foi Israel De Deus Quem saiu Foi Israel De Deus Mas o jeito De Deus Teve Para arrancar O Israel Dentro de um Jacó E fazer o que? Vem para a minha sala Vem para a sala De audiência Tem uma ferida Tem Tem um toque Tem Vai doer Vai Mas eu vou Resgatar o Israel Que está dentro De você Tem crente Que tem o Israel Que tem promessa Alguém lá atrás Vem pedindo Vem pedindo A voz De espírito Aleluia Tem crente Que tem o Israel Que tem promessa Que vai ser usado Que vai ser usado Na obra de Deus Mas tem um Jacó Que está agarrando Tem um Jacó Que está impedindo E está dizendo Eu fujo Eu tenho perna boa Eu tenho tendões E meu Deus Vem para cá Meu filho Que eu vou tocar Na área Que você acha Que pode fugir Para você parar De fugir Do propósito E começar Andar na minha Direção Oh meu Deus Oh aleluia Oh meu Deus Oh aleluia Você vai ver Irmão Luto Que Jacó Foi ficado No fal Mas Israel Saiu Um homem Que tinha dificuldade Irmão Anébal De enfrentar Isaú E de amolecer-se Só vivia Fugindo Quando viu Isaú Ele aju Emou Sete vezes Pastor Pedro Ele se inclinou Sete vezes Cadê o homem bravo Cadê o homem que foge Cadê o homem que quer Encarar na marra Cadê o homem que faz plano Cadê o homem que engana Engana até encontrar Deus Engana até encontrar Deus Engana até encontrar Deus Mas depois que Deus Focar nele O homem que anda De barriga empinada De perda empinada Vai se encruvar E vai ver Deus a Chico Porque entra Jacó Mas sai do Israel Entra Jacó Mas sai do Israel Eu digo Autoridade profética Nesta noite O dia que Deus Reboevece Os apoios O dia que Deus Reboevece O que você Ponto apoia Se prepare Para o braço de Deus Se erguer para você Se prepare Para Deus amolecer Isaú Se prepare Para você Dar um encontro feliz Se prepare Para ver Deus Brata na tua vida Mas quem sabe Hoje Deus está querendo tirar Amorizado dentro de Jacó Hoje Amém Aleluia Tem alguém que está entendendo A voz de Deus Nesta noite Aleluia Feche seus olhos Assim comigo Aleluia 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 Quem vai permitir Nesta noite Que Deus Venha tocar Nos pontos Da sua vida Quem vai permitir Nesta noite Do lado de dentro Nesse templo Lá de fora Quem está me escuta Permitir que Deus Começa a tocar Nos seus pontos Nesta noite Levanta tua mão Para cima No nome de Jesus Não é uma nova De pregador Não Aleluia Mas eu sinto No nome de Jesus Irmão Pedro Luiz Que Deus Marcou esse dia Que Deus Agendou Que Deus Marcou Para fazer o que É para tirar Israel de dentro De Jacó Quem sabe Entrou Jacó Aqui hoje Mas vai para casa Israel de Deus Vai para casa Israel de Deus Vai para casa Israel de Deus Abaixa tua mão E se você sentir Abra tua mão É que dá glória 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 Eu vou deixar Você levantar tua mão Para cima E adorar Deus Eu vou deixar Você glorificar O Senhor Do Deus De Israel Aleluia Se emprega Nesta noite Meu filho Deus já te pegou Aleluia Se emprega Nesta noite Que Deus já te achou Ele vai te tocar Mas é para transformar Como é que você Vai sair Neste culto Nesta noite Aleluia 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 As vezes dói Se moriu O que você disse Aqui as vezes Dá para mancar Só que Jacó Nunca mais andou Na perna da carne Aleluia Aleluia Tem Israel De Deus Aqui nesta noite Aleluia Tem jovens Que estão Neste conjunto Aqui Que é Israel De Deus Deus vai te encontrar Meu filho Aleluia Os teus prangos Já estão na palma Na mão de Deus Aleluia Vai sair Israel De Deus Aqui nesta noite A igreja Aqui comigo Nesta palavra Que vai sair Israel de Deus Neste ministério Tem Israel de Deus Aleluia Neste ministério Tem Israel de Deus Nem que Deus For preciso Leva para uma sala De audiência Onde tem que fazer Cicatriz e ferida Mas o Israel Vai sair Abençoado No nome de Jesus Quem está nesta palavra Levanta a mão Para cima e dá glória Porque neste mal Aqui meu filho Deus nos dá A oportunidade De fazer com o circo Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Mãe Deus toque em algumas pendências Porque a bênção de Jacó Que o pai disse Que o pai disse algumas verdades Para ele Mas ele Mentiu para o pai Queria a bênção Quero a bênção Acho que Deus Acho que Deus vai passar de vista Não é pastor Eu sinto temor de Deus Tem coisa que o homem faz Que passa o tempo Para o irmão Pedro Que alguém diz Acho que Deus vai esquecendo Esse negócio Porque Jacó tinha tudo Para dizer Se Deus esquecer Porque teve abençoado 20 anos Pensa sobre bênção Já vi até anjo Viu céus abertos Mas se tem uma coisa Que Deus não faz É acolhomar alguma pessoa Ele está aqui Jacó Quer sair Israel Quero E Deus mexe na pendência Você mentiu 20 anos atrás Porque uma pergunta Foi feita Como é que é seu nome? Eu faço a mesma pergunta Alguém entendeu? Aleluia 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 Deus Oh, Jesus Oh, meu Deus Você está sentindo Deus aí Meu pai Aleluia 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 De falar isso aqui Aleluia Céus abertos Pensa sobre bênção Mas Deus faz a mesma pergunta De 20 anos atrás Qual é o seu nome? Aleluia Meu Deus Ele que abandona Ele que abandona Ele que abandona Ele que abandona Enquanto o seu passado Estiver interrompendo O seu presente Ele não é passado Ele é presente Oh, Jesus Oh, Jesus Eu cito a autoridade Deus aqui nesta noite Deus O meu Deus Eu cito a autoridade Deus está neste ministério Aleluia Deus está nesta igreja Oh meu Deus, aleluia, aleluia Em Deus, o nome de Jesus Está me dando autoridade Para o profético, para dizer Tem pessoas que pensam Por que aquilo está dando certo Por que quem sabe, parece que está travado Deus está dizendo, tem alguma pernúncia Deixa eu mexer nela Só que Jacó engana o Pai da Terra Eu quero ver enganar o Pai lá de cima Quero ver Jacó enganar o Deus Todo poderoso Quero ver mentir para Deus Porque diz a Bíblia Que quando a pergunta foi soada Diz a Bíblia Que ele falou assim, eu me chamo Jacó Ele está dizendo, essa é a minha identidade Glória a Deus, aleluia E brujas Eu me chamo Aleluia a Deus Você vai dar glória a Deus nesta noite Porque eu entendi, pastor, que está nesse texto ainda ontem à noite Que quando eu digo para Deus o que eu sou Ele revela para mim quem ele é Porque até então, mano, Deus não tinha revelado como Deus Mas depois que ele falou assim, eu me chamo Jacó Aí ele falou assim, como o príncipe do Tarte Com Deus E prevaleceste o seu nome Não será mais Jacó Mas se chamará Israel Quer ver quem é Deus? Revela quem é você É porque Deus não tem essa informação não Ele tem Deus não estava querendo informação que ele não tinha Ele só queria ver se Jacó estava disposto A desgarrar da mentira E a pegar-se com a verdade A revelar-se a fraqueza A revelar-se o passado A colocar pendência na mesa E ver Deus agir E ver Deus trabalhar Eu digo com a autoridade profética Deus está disposto a revelar quem ele é Mas primeiro nós vamos ter que expressar quem nós somos de fato Você está disposto a se expressar para Deus nesta noite Se coloque de pernome de Jesus Eu termino uma hora com você no nome de Jesus E os minhas Deus está disposto a meia do Pai Aleluia Aleluia Esse encontro me revela, irmão dos filhos Aleluia Não precisa você falar que esteve com ele Porque o sinais falará por você Vou repetir, aleluia Não precisa você falar que esteve com ele Porque os sinais vão falar para você Vou falar, irmão Luto Porque você começou a falar no começo Aleluia Parece que eu estou vendo a família do outro lado O verde, irmão Wagner E o Jacob do Aleluia E alguém dizendo, pastor Pedro Quem é aquele que vem lá? E alguém dizia, eu penso, a barba é de Jacob A roupa é de Jacob O bordão que ele sempre porta é de Jacob Mas alguém teve que entender Mas o andado dele está diferente Eu vou repetir, aleluia A roupa é de Jacob A barba é de Jacob O bordão de Jacob Mas o andado dele está diferente O jeito que ele anda está diferente Alguém já está entendendo? Aleluia O jeito que ele está caminhando está diferente Depois que ele encontrou com Deus O jeito que ele está caminhando Depois daquele culto está diferente E se alguém perguntasse Por que Jacob? Por que você está andando diferente? Ele diz Eu era Jacob Mas agora eu sou Israel Eu tive encontro com Deus Deus me encontrou Ele me tocou E o meu andado é diferente E diz a Bíblia Diz a Bíblia Que a mata ficou até o dia Que isso aqui foi escrito Que quando mais ele escreveu Ele diz assim Até hoje No tempo do registro Até hoje Diz um texto Que Israel deu como um nervo encolhido Por que? Porque lembra do dia que Deus Tocou na juntura de Jacob Sabe o que é isso aqui? Aliança duradoura Aliança que não só dura um culto Aliança que não dura só um final de semana É uma aliança não de papel Mas é uma aliança de pedra É uma aliança que diz assim O culto termina Mas eu continuo abençoado do mesmo jeito O culto está terminando até alguns minutos Mas a graça me acompanha O poder me acompanha O sal me acompanha O fogo me acompanha Eu vou para a escola Semana que vem Mas a graça está comigo Eu vou para o trabalho Mas a graça está comigo Eu vou para lá fora Mas o andado está comigo Eu vou limpar a casa Mas a graça está comigo O poder permanece O poder permanece Deus nos convida Deus nos convida nesta noite A não ter aliança de papel Mas aliança de pedra O culto começa Às sete Termina às nove Nove e pouca Mas a aliança permanece A aliança permanece O poder andado vai ter que ser diferente Meu filho O poder andado vai ser diferente Depois de você encontrar com Deus Eu fico meio indignado Alguém falar assim Eu estive na presença de Deus Eu sou de Deus Mas está do mesmo jeito Que andava outrora Faz as mesmas coisas Que fazia antigamente Diz assim Eu sou crente Mas continua pecando Continua fazendo as mesmas práticas Mas Deus propõe diferente Vem com o mestrado Vem Mas não fique do jeito que está não Aleluia Depois de você entrar comigo Sai andando diferente Sai com fé Sai com graça Sai com poder E onde vai se encontrar Quem vai dizer Ali lá vai o acervo Ali lá vai o acervo Ali lá vai o obreiro Ali lá vai alguém Que teve encontro com Deus Eu pergunto Quem é aqui nesta noite Que é uma aliança duradoura com Deus Aleluia 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 Oh Jesus Os teus olhos Meus irmãos Meus irmãos Meus irmãos Vamos ser sinceros Acontece demais Algumas alianças de papéis Dentro de alguns cultos Vamos ser sinceros Vamos ser sinceros As vezes a pessoa faz um propósito Durante um culto Que dizer assim A partir de hoje Um culto Vou parar de fazer isso Essa palavra me confrontou O louvor me confrontou Aquele culto Que marcou a minha vida Só que chega No outro dia Você perde essa força Que você estava comendo Meu Deus Hum Jesus Aleluia Parece que se esvai Você não tem força Mais para continuar Com o propósito Aleluia Por que que isso acontece Aleluia Por que que as vezes As pessoas Fazem um compromisso aqui Fazem uma aliança Com Deus aqui Mas amanhã Parece que desvanece Aleluia Oh Jesus Mas eu estou convicto De que nesta noite Tem alguém aqui Que quer mais Que quer sair daqui Mudado no nome de Jesus Não creio Aleluia Você crê nessa palavra No nome de Jesus Cristo Aleluia Que não vai ficar Só aqui no culto Não Mas o seu mandado Vai ser diferente A partir de hoje A sua vida Vai ser diferente A sua maneira de orar Vai ser diferente A sua maneira de cultuar Vai ser diferente Aleluia Você vai falar línguas estranhas Com mais frequência Você vai chorar mais Aleluia Você vai ter mais Deve de pregar Oh meu Deus Você vai ter desejo De continuar firme Você vai ter desejo De pegar mais firme De ajudar na obra Eu sinto que tem alguém Que está sentindo Essa palavra Nesta noite Eu vou deixar Os minutos que me restam Para você fechar Os teus olhos E se você sentir Levantar a tua mão Para cima No nome de Jesus Cristo De Nazaré Me dizia Sim senhor O meu mandado Vai ser diferente O meu mandado Vai ser diferente Tem aliança Que Deus vai honrar Nesta noite Tem aliança Que Deus vai honrar O fogo Arderá Continuamente Sebre o altar E não se apagará Não se apagará Não se apagará Aqui não é fogo De paga não Aqui é fogo Do altar de Deus Eu só pergunto Quem crê nessa palavra Que pode levantar A mão pra cima Abrir a tua boca Rasgar a tua alma E ser cheiro Do Espírito Santo Fala em língua de Espanha Ser batizado No Espírito Santo É noite De reter Jesus Renovar As alianças Meu filho É noite De você sair Diferente É noite Que você Deu Jacó Mas vai sair Israel Abre a tua boca E deixa De Jesus Agora Agora Jesus Jesus Derrama a tua glória Nesse momento Jesus Sabe aqueles que querem Jesus Sabe aqueles que querem Meu Deus Sabe aqueles que querem Renovar Que quer sair daqui Impactado Cheio do pé Deitadoridade Pra expulsar Deleno Pra curar Inferno Pra reaprendendo Na horte infernal Deus Dispenso Do teu poder Da tua glória Ele quer Empregar Ele quer Colocar Algo Na vida De alguém Mas tem que ter Alguém Que quer Ter uma aliança Duradoura Eu vou deixar Você Amor E moro Por você Glória Vai trabalhando Jesus Em vidas Nesta noite Nós queremos Sair daqui Diferente Jesus Nós queremos Sair daqui Diferente Jesus Meu Deus A eficácia A eficácia Se verá Meu Deus Haverá sinais Meu Deus Haverá sinais De um jovem Cheio do Espírito Santo A mandada A sua Emílica A daga A sérvia Haverá sinais Daquela família Jesus De um homem Cheio do Espírito Santo A mandada Em bonita A sérvia Haverá sinais Lá naquela Congregação Meu Deus Alguém vai dizer Está diferente Ele diz É que eu estou Andando Diferente Alguém está Sentindo Essa graça Aí Ô meu Deus Haverá sinais Lá naquela Família Manda A gassúria Haverá sinais Que eu vou escutar Por aí Meu Deus Aleluia Haverá sinais Porque alguém Vai levantar E vai repreender O meu Deus Vai repreender A enfermidade Haverá sinais Mas alguém Vai dizer Mas ele é um símbolo Jovem Ele é um símbolo Jovem Meu filho Eu erra Mas eu tenho A graça De Deus Deus me tocou Deus me encolpou Meu andado É diferente Eu caminho Diferente Eu estou Diferente Eu creio Que Deus Está em Prega Nesta autoridade Jesus No nome Dos céus É que nós Imploramos O teu favor É tua Magnificência Meu Deus Esta pregação Terá efeito Na vida De alguém Senhor Não sobre o viés Imediático Meu Deus Mas posterior Senhor Ela terá eficácia Beber da vida De alguém Amanhã Depois E depois E depois É isso que eu te peço Nesta noite Jesus É aqueles cultos Que se seguem Meu pai Mas contordinado Da igreja Na terça-feira Na quinta-feira Na quarta-feira Na sexta-feira Que há sinais De alguém Cheio Da tua presença Impactado Pela tua palavra E alguém Vai dizer Ele está andando Diferente Ela está andando Diferente Ele está Portando Diferente E você vai dizer Deus na minha vida Não é mérito Meu É Deus Que me encontrou É Deus Que me tocou E o meu andado É diferente Que quer nessa palavra Pela última vez Que o pregador Pede Levanta tua mão Pra cima E adora E bendiga Ao seu nome De Jesus Cristo Deus te abençoe Aleluia Muito obrigado Pela atenção Dada palavra Apresento a nós O assassino Convideu Eu acho que passei Uns oito minutos Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Ouvimos uma Gloriosa palavra Deus te abençoe Deus tenha dado Seu servo Estamos chegando Em momento De encerrarmos Amanhã estaremos aqui de novamente No aniversário do tempo No aniversário do conjunto Líder dos Vale E você não pode faltar Domingo Estaremos aqui no trabalho de avivamento Pastor Antônio Marcelino estará conosco Domingo estaremos no trabalho Você que está doente, enfermo Não foi curado hoje Vem domingo, não desiste Aquele paralite ficou lá 38 anos esperando o milagre E quem sabe o seu milagre vai chegar Pode ser ainda hoje Mas pode ser amanhã ou domingo Não falte Eu me lembro, irmãos Você vai encontrar o obstáculo Nós fizemos uma campanha aqui De cura divinas E batizo com o Espírito Santo Uma semana O último dia da semana, irmãos Eu vinha para a igreja com um carro Ele estragou na estrada Mas Deus mandou um caroneiro Me deu uma carona de moto Eu voltei, busquei outro carro Quando estava chegando o terreiro da igreja Ele pucou o pneu Mas eu tenho uns irmãos aqui Muito amorosos Irmãos, pode ir lá para o culto Pode ir orar que eu vou trocar E foi trocar o pneu do carro E nós oramos, irmão Jesus batizou com o Espírito Santo Jesus operou o milagre naquela noite Você pode saber que você vai encontrar o obstáculo O diabo, ele luta para poder impedir a obra de Deus mesmo Mas As nossas orações Aleluia Ela vence Satanás Eu quero agradecer, irmãos Todos os irmãos Eu vou falar Todos de uma vez, irmãos Eu não vou mencionar o dom Para não atrasar muito Eu quero agradecer A todos os irmãos Que cooperaram conosco Nesta noite Eu espero que vocês Volte amanhã De novamente Porque Amanhã Vai ser igual hoje Do mesmo jeito Deus vai abençoar Espero que domingo também Quero agradecer o nosso pastor O evangelista Que pregou Os irmãos aqui Todos os irmãos aqui do público Eu quero agradecer os irmãos E nós vamos ficar sobre os pés Para nós orar agradecendo a Deus Quero chamar aqui o presbítero, irmão Wagner Para orar E depois o pastor Pedro Estará dando E filtrando a bênção apostólica Vamos chorar também Porque é uma criança Que está hospitalizada Que é uma tinta, né? Ótimo 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 Amado Deus Soberano Pai Te damos graça Ótimo Deus Por momentos Que passamos A tua casa Pai Pela palavra do Senhor Ótimo Pai Que muito tem falado A nossa coração Pai A tua igreja Pai Que reuniu nesta noite Só vem continuar abençoando Oh Deus Derramando a tua graça Meu Deus Derramando a tua bênção Ó Pai E que a palavra Que foi ministrada Pai Ache com a linda Em cada coração Nesta noite Abençoa e abençoando Eu servo Eu servo Ó Pai Que ministrou a mesmo Ó Pai Todas as programações Ó Pai Que se seguem Ó Deus A vida Ó Pai Da criança Ó Pai Que é apresentado Nesta noite Nós não sabemos Qual a necessidade Mas o Senhor Tem todo o poder E o Senhor Pode visitar E curar Para a honra e a glória Do teu santo nome Pai Santo Assim nós oramos Crendo Ó Pai Na tua resposta Crendo na tua palavra Em o nome Santo de Jesus Amém A graça De nosso amado E salvador Jesus Cristo O amor De Deus E as doces Consolação Do Espírito Santo Estejam com toda Esta igreja E todos Digam Amém Estamos encerrados Amém Amém